Rafael Cortez, este pudim de seriguela incansável foi no lançamento do livro de Washington Oliveto, que aliás está lançando o livro hoje no Rio de Janeiro. O primeiro a gente nunca esquece, perfeita para o Rafael Cortez. Olha isso. Os flashes pipocam sobre Patrícia Luquezzi, esta moça que está sendo entrevistada e que é a garota do primeiro sutiã. Lembra daquele comercial clássico da menininha que tirava e punha o sutiãzinho? Pois é, obra de Washington Oliveto, o grande homem dessa noite. Afinal, estamos no lançamento de um livro que fala das primeiras coisas, como o primeiro sutiã, o primeiro beijo e tantas outras coisitas, mas acompanhe com a gente. Viu a comida gostosa, champanhas geladas, qualidade, moças bonitas e falei, isso aqui é um evento da Licinha Cavalcante. Não, não, estou de convidada. Ah, bem que eu desconfiei, porque a comida está horrível, as moças são feias, o champanhe está uma porcaria. Olha aí, eu tenho a sensação de que ele não sabe sequer o que ele está fazendo aqui, o que está acontecendo. Então eu vou fingir que o lançamento é de um livro de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Washington Oliveto dessa noite. O senhor está em todas, hein? Eu estou em todas. Sabe que esse lançamento é muito importante, porque quando o Drauzio Varal escreveu esse livro sobre pneumologia, ele tinha muitas teorias ainda acerca da doença, né? E hoje a gente está aqui com todos esses médicos falando do livro. Acompanho muito ele, porque ele está sempre sobre medicina tropical, um homem que está sempre atento às reivindicações nacionais sobre a medicina no momento do país. O livro chama O Primeiro A Gente Nunca Esquece. No caso, como é o Drauzio Varal escreveu, é o primeiro cardiograma. Chique, né? É chique. Muito obrigado. Para cumprimentar o Drauzio ali na fila. Obrigado. Eu, querida. Você aprendeu com todos esses anos passados tirar o sutiã? É um ritual que a gente não deve esquecer nunca. Custa o que custar. Quem que está naquela gômula em Veneza é você? Eu. Você já foi para Veneza? Já, já foi a... Já esqueceu. Lembra do sutiã e esqueceu de Veneza. O sutiã é muito mais importante que Veneza. Exatamente, também acho. Álvaro, quantos sutiãs você conseguiu abrir ao longo de uma vida inteira de mulheres, delícias e prazeres? Olha a pergunta que ele vai... Vou te dar uma dica. Na hora que você está tentando tirar, tem que usar a esquerda para segurar o fecho. A direita é que vai tirando o fecho para fora, entendeu? Eu uso a tesourinha. Ah, bem mais eficaz. Eu sei que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, mas o último você já esqueceu? Não, porque eu estou com ele. Abre como, assim? Na frente. Posso tentar? Não, por quê? Por que eu deixaria você tentar? Ah, entendi. Espera. Basta a mão, boba. Agora eu vou tentar com violência. Não. Para. Meu Deus, a gente vai embora. Pronto. O senhor é publicitário? Um pouco. Estamos procurando um publicitário que possa resolver dilemas da vida moderna no Brasil de 2008. Preciso imediatamente de um slogan que seja funcional para ajudar a vender os CDs de Roberto Justus como cantor. Quem é? Roberto Justus, aquele... Roberto Justus. Quem mais? Quem é? Uma frase que possa provar que Salvatore Cachola, o banqueiro, é um homem idôneo e não roubou aquele dinheiro. Essa me deixa sem fala. Olha aí, o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, cara. Vamos dar um livro para ele, porque ele é nosso amiguinho querido. Oi, Jairzinho. Oi, Jairzinho. Presente do CQC para você. O primeiro a gente nunca esquece. Olha só, o primeiro presente do CQC eu nunca esquecerei. Olha, está sendo um lucro muito grande cruzar com o pessoal do CQC. Realmente, eu não tenho o que dizer. A hora que começarem a pedir coisa. A gente já pensou em pedir, canta uma música, mas aí eu pensei, melhor não. Por que melhor não? Valeu, cara. Pode levar o livro aí. Isso aí, nós demos um livro para o Jair Oliveira e não pagamos ver o livro. Não foi pago, viu, Jairzinho? Esse é o problema. Eu saí aqui, a menina começou a me olhar. Vocês vão dar o livro para o Jairzinho, vai. Cortesia da casa, Jair Oliveira. Dá o livro para ele. Sabia. Eu ainda ia sair como caloteiro. Essa aqui é a fila para poder falar com o Washington Oliveto. Tudo bem? Como vai, senhor? Tudo bem, e vocês? Eu estava aqui observando e vendo a Patrícia Lucchese. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 11, a idade dela. E dá para ver o peito dela uma hora no espelho, assim. Se você pausar ali e der zoom, dá para ver. É bem delicado, mas... Eu vou ganhar um livro? Não sei, você precisa falar aí com a galera, mas você vai ganhar um livro agora. Você precisa de alavancar a minha carreira solo, você me ajuda, Oliveira? Eu acho que você vai sozinho. Tem um jinglezinho só? Não, eu acho... Eu acho que no teu caso, que o teu talento, a minha ausência pode preencher uma lacuna. Fica tranquilo. A pessoa que está aqui na frente de cabelinhos enrolados é ninguém menos que Patrícia Lucchese. Patrícia! Olá? Viva! É o CQC! Adoro vocês. Eu adoro mais porque eu fui apaixonadinho por você quando eu tinha a mesma idade que você e você tirava o sutiã. Fala com o meu marido lá. Ai, ele está aqui. Tinha um relance, um frame de um segundo que quase dava pra ver alguma coisa. Aí a gente ficava... Mesmo? Aí eu fiquei apaixonado. Aí quando eu soube que você tinha casado, eu falei, caraca... Eu vou embora, você é muito chato. Eu gostei de te conhecer. Também, prazer! Dá um beijo, tchau. 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 O tempo não passou pra você, hein, Patrícia? Obrigada. E é isso, Patrícia Lucchese, a moça do primeiro sutiã indo embora. E nós aqui nos despedimos, felizes e contentes. Vamos ler o livro do Oliveto e aprender com ele. Tchau. Marco Lucchese, você se lembra do seu primeiro... Sua primeira vez, seu primeiro... Eu lembro da minha primeira camisinha, eu levei pra minha avó fazer uma barra. Tá, mas... Você lembra da sua primeira camisinha? Não, eu lembro do meu primeiro sutiã. Você não pensa em pegar esse controle remoto. O CQC volta voando daqui a pouco. Você não sai daí, é? Tchau, 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 tchau.